Fala aí meus queridos, tudo bem com você? O que tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Patifex Dying Light 2, se você quiser ver o primeiro link no topo da descrição da playlist e vamos, que vamos começar exatamente de onde paramos, só que um pouco mais grindado, um pouco mais não né, tô bem mais grindado, mas tudo bem, vamos lá fazer a missão número 1, deixa eu ver, pera, ele tá me dando etapa por etapa dessa missão, ah tá, não, é por fora. Pô, a gente vai ter dormido, olha o vacilo, olha o vacilo, que horas são? Ah, é seis da manhã, vai amanhecer já, vambora. Acho que amanhecer às sete, mano. Legal, bastante opção de subida, ah, legal, tô jogando fino. Vou por baixo mesmo, que aqui nós é, nós é brabo. Ai. Ah, podia ter ficado na cidade, né? Ah, é o Racon que eu vou encontrar. Ah, o que o Racon foi fazer mesmo? Eu não lembro não. Tá lá, encontra o Racon. Bora. Ah, você escala melhor que uma garota doida que eu conheci. Porra, ela era especial. Ela até queria escalar o prédio mais alto da cidade, a Torre BNC. Ela era uma das suas esposas? Quase, cabeça quente demais, até pro meu gosto. E essa passagem até o centro? Tá. Olha, desse telhado dá pra ver claramente a base dos pacificadores. Os pacificadores mandam na cidade? E agora? Ah, vai me ensinar a mexer na influência da cidade. Legal. Não podemos só pedir pra que me deixem passar? Sem chance. Agora cada rosto novo que vem pertence ao suspeito de matar o comandante deles. Eles me conhecem. Eu negocio com eles às vezes. Eu entrego lâmpadas pras garotas ou itens das zonas escuras. Deve ter alguns infectados lá. Mas nada que um peregrino não dê conta. Avisa quando chegar na estação principal. Agora é melhor você dormir. Você vai mais tarde à noite. Quando tiver menos infectados nos túneis... Eu fico pensando qual que seria a minha profissão se eu tivesse... Se eu tivesse num apocalipse zumbi, tá ligado? E eu tenho uma conclusão. Meu Deus! Que isso? Não, não é muito grande não. Mas é bem rápida. Provavelmente um fugitivo. Você pode encontrar coisas interessantes com eles. Mas pegar um exige boas habilidades de caça. Agora não é melhor hora pra isso, Aiden. Vai pros túneis. Cadê a nossa luz? Por que apagou a luz, velho? Caralho, a mina morreu ali. Mó vacila. Vai ver que vai matar uma zumbizada aqui. Beleza? E essa sambadinha do zumbi? Então, se eu fosse ter uma profissão no mundo... Mano, eu acho que assim... A melhor profissão do mundo zumbi... É ser o dono do bar, velho. Pô, você fica lá. Você negocia com a galera que se arrisca pra pegar o álcool. Você vende mais caro pra galera da cidade que também tá se arriscando pra ganhar vida. Você fica lá no bar, mano. Dono do bar é da hora. Comida não vai deixar de chegar. Puta, acho que vai dar merda, hein. Deu. Ah, é uma boa, vai. Dono do bar. Me parece só uma boa. Não sei. Esse pau tá viajando. Mas acho que é a maior profissão que tem, mano. Se é o cara que tem o bar, mano... Acabou. Sua vida é boa. Bom, eu seria mestre artesão. Mas tem que ser inteligente, né, mano? E eu careço... Eu careço de duas coisas. Aptidão física... E inteligência. Não sobra muita coisa, né? E beleza também, eu sei, né? Três coisas que eu falho um pouco. Criar arma, mano. Eu não tenho a menor... habilidade manual pra fazer as coisas, tá ligado? Não tenho, mano. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Um ali, outro ali. Tá bom. O que você vê? Nosso humano... Pelo que eu entendi do peregrino... O peregrino é essa pessoa que... Circula, né? Literalmente, o peregrino é o... Mas eu não sei se ele é um... Se ele pode, por exemplo, ser desconsiderado um skeve, tá ligado? Porque pelo que eu entendi, ele circula entre regiões. É um negócio mais... Mais complexo, assim. Ele não tá fixo em lugar nenhum. E tipo, e o skeve? Tipo, o Hakon. O Hakon é um skeve, né? Ele é um scavenger. Ele... Explora, mano. Tá ligado? Né? Ou eu tô viajando? Eu acho que eu não tô viajando, não. Tá. Agora toma cuidado com os infectados. Deve ter alguns ou algumas dúzias. Já tô na base dos pacificadores. Eu vou jogar um fogo UV através da ventilação e você vai ver como chegar na estação principal. Vou dar uns dois cogumelinhos ali, porque a coisa tá meio feia, mano. Só o furtivo do jogo que não tá muito 100%, né? Poderia ficar melhor o furtivinho. Várias queixas... Várias queixas de você. Ai, moleque... Puta, as fases... Mano, as fases furtivas, eu vou dar o papo, é essa que me deixa... Mano, eu fico muito tenso nessa porra. Porque se eu acordar esse grupo de zumbi aqui, eu tô lascado. Vai ser uma treta que eu não vou tankar, tá ligado? Vai ser uma treta que eu não vou tankar. Aquele ali quase me viu, mano. Moleque, essa atividade da gasoar, quando você tá tenso, com medo do seu tempo rodar... Nossa, caralho, isso aqui, mano. A mão treme, filho. Achei um item novo pra roupa, depois vou ter que mexer nele. A imunidade tá baixa. Ai, que merda. Deixa eu ver se eu tenho... Puta, pior que eu devia... Sabe o que eu devia ter feito? Eu devia ter comprado... Ah, eu acho que eu comprei. Deixa eu ver. Barro V. Arremesse pra criar uma área de luz UV que repere os infectados ou reforço de tenacidade. Eu uso lavanda e cordyceps. Ah, porra, eu tenho, ó. Deixa eu criar uns. Ah, não, mas isso é vigor, porra. Olha eu moscando, velho. Não, eu tô viajando, porra. Tem que usar o bagulhinho aqui de imunidade mesmo. Puta, pior que os cogumelinhos... Bom, os cogumelinhos dá de rodo também. Deixa eu... Vou dar um grauzinho no cogumelo aqui. Vai ter um zumbi andando por ali. Deixa ele chegar perto de mim. Vou deixar ele passar. Não me viu, não, né? Viu. Tá, beleza. Mas foi só ele. Caralho! Nossa, tô nervoso demais, velho. Eu não sei nem se esse meu objetivo é aqui, mas eu acho que não, mano. Mas deve ter alguma coisa por aqui, né? Não é possível. O jogo não tá sendo cruel, não. Ele tá me dando cogumelinho. Andar agachado no jogo é uma bosta, porque, tipo, quando você anda lateralmente agachado, você se movimenta muito devagar. Então, você tem que, tipo... Pra andar rápido agachado, você tem que andar sempre pra frente, tá ligado? Legal, fui jogar a moeda, joguei na cara da porra do zumbi, velho. Pô, ele ignora a porra do arremesso de moeda. Não dá pra entender isso, sério. Funciona mais essa mecânica da moeda, hein? Um, caixa grande, caralho. Foda-se. Vou embora. Foda-se. O que é isso? Ai, minha arma tá quase destruída, caralho Aqui Olha em volta, o túnel de serviço da estação principal deve ser bem iluminado Eu já atraí os guardas pelas escadas Eu vou enrolar eles enquanto você entra Aqui Meu amigo Ai, o que foi isso? Ih, alá Ih, caralho Nossa, ele atira ainda Aí, lascou, hein, mano Eu tô com um problema aqui Ah, bom Eu tô com um Minha arma tá embaçada, filhão. Esse machado é nervoso, porra. Boa. É, pensei que ia ser maior, na real. Pensei que ia ser mais difícil. Mas acho que é só pra introduzir o atirador, né? Na verdade, o problema dos zumbis é... Ou é boss, ou é quando vem um zumbi com... Ou vem horda, né? Então, tipo assim, imagina, eu vou estar fugindo e vai ter esse bicho atirando, vai ter um grandão me pegando, aí é foda. Mas ele morre fácil. E essa minha arma tá bem forte também, né? O quanto tem essa, mano? Essa arma tem 30 de força, né? 31 de dano. E tá com otimização de faísca e de veneno. Tá maluco. Tamo forte demais, filho. Ahn... Vou pegar a marreta na mão aqui. Ah, agora que eu... Agora que eu percebi que... Olha o jogo dando loading. Olha o jogo dando loading. Racon, eu tô dentro. Cinco maços. Pensa aí e eu volto daqui a pouco. Tô na plataforma. Abre a câmera de vácuo. Vou pra lá num segundo. Aqui, pelo jeito, tá limpo, né? Região. Bora. Uma infecção batendo. O que tá fazendo aqui? Ah, nem fudendo. Caralho, Eden. Você é burro, porra. Acredito nisso, mano. Nossa, capturadíssimo, moleque. Isso aí fodeu. Ele acordou. O que tava fazendo na nossa base? Só tô tentando chegar no centro da cidade. No centro? O túnel vai ficar fechado até vocês entregarem os assassinos do Lucas. Escória do bazar. Como é possível que nenhum de vocês tenha visto nada? Ou ouvido nada? E conseguiram esquecer que foram banidos da passagem? Acho que vamos começar a punir vocês com umas mãos decepadas. Isso vai organizar a memória de vocês. Eita, nois. Eu sou um peregrino. Há quatro dias eu tava a centenas de quilômetros daqui. Chega, Anderson. Precisamos da verdade. E você não vai conseguir com coerção. O Lucas tá morto e agora eu tô no comando. Vocês leram os relatórios. Um peregrino apareceu no bazar recentemente. Parece que ele não tá mentindo. Saia, sargento. Eu quero falar com ele sozinho. O Lucas é firme. Oxe. Mano, caralho. O Aiden dá muita sorte, velho. Ele encontra muita gente legal, mano. É muita gente disposta a ajudar. Ah, aí, ó. Tá curioso, ó. Quando foi a última vez que você saiu? Por que você acha que eu matei alguém? Quando foi a última vez que você saiu? Quando foi a última vez que saiu da cidade? Cerca de 15 anos atrás. Caralho! E agora tem muito menos sobreviventes. E muito mais infectados. É nóis daqui a 13 anos. A maioria das pessoas aguenta viver nesse inferno. Porque lá fora vai ser muito pior, com certeza. Eu morava na Inglaterra com a minha esposa. Eu tinha duas irmãs. Dois irmãos. E não tenho notícias deles há 10 anos. Onde eles moravam? Em Londres e nos arredores. Pelo que eu tô sabendo, Londres não existe mais. Deve ter só 4 assentamentos na ilha inteira. Que inferno! Ele perguntou como é que tá lá fora. Coloco o perigoso ou... Peraí, deixa eu ver o que ele acha. Eu me acharia que eu matei seu comandante. Você tentou escapar pro Central Loop 4 dias após o assassinato. Além disso, se eu fosse o Carl, eu chamaria um estranho pra matar o Lucas. É mais limpo. Bom, eu não sei quem é esse Carl. Vai descobrir logo mais. O Carl mantém as duas mãos no volante. Ele é um moralista que se acha superior a todo mundo e tá colocando o bazar inteiro contra nós. E somos nós que protegemos eles. Bom, vamos lá. Responda a pergunta. Você não mora dos muros da cidade? Você nunca sabe de onde o perigo vai surgir. Sempre novos territórios. E novas ameaças. E você veio aqui procurando abrigo? Eu vim porque eu tô procurando uma pessoa. E dizem que muitas pessoas sobreviveram em Villedor. Tá procurando alguém? Talvez eu possa te ajudar. Mas não de graça. Tô acostumado a negociar. O que você quer? Sem papo furado. Isso é bom. O túnel vai ficar fechado até eu encontrar o assassino do nosso comandante. O comandante Lucas. O corpo dele foi encontrado no bazar. Horrivelmente mutilado. As pessoas do bazar não estão cooperando. Eles são orgulhosos. Ileais. E se recusam a entregar a qualquer um. Mas o comando perdeu a paciência. E tenho ordens vindas de cima, peregrino. Se os habitantes da velha Villedor continuarem a se revoltar. Nosso exército... Ih, caralho. E não sobrará nada no bazar. Ih, caralho. O que precisa de mim? O Lucas tinha uma arma. Um conjunto raro de soco inglês que ele chamava de Lázaro. Esta é a pista para encontrar o assassino. Se você descobrir alguma coisa sobre o Lázaro. Informe o que descobrir. E eu certamente retribuirei o favor. Vale muito dinheiro. E não achamos a arma junto com o corpo. Acredito que alguém do bazar se apropriou dela. Porque eu deveria confiar em você? Já confio. Posso tentar. Não preciso nem perguntar porque eu já confio. Se eu encontrar aquela arma, você vai me deixar passar pelo centro? Não é tão fácil assim. Villedor sofreu demais. Primeiro, foi isolada do mundo exterior devido à infecção. Depois, os muros se tornaram a nossa salvação. Mas as pessoas aqui não confiam com facilidade. O assassino chama Lázaro. Não vou abrir a passagem até pegar o assassino. Mas se você encontrar o Lázaro, eu vou lembrar disso. Você será o primeiro a passar depois que a justiça for feita. Parece que eu não tenho escolha. Vou tentar. Procure por aí. Pergunte às pessoas. E não volte de mãos vazias. Boa sorte. Tá lá. Ah, virou a nossa... Caraca, é isso? De invasor que tomou a surra pra estamos em casa. E ganhou um bônus noturno. Ah, ficou de dia, ó. Nove horas da manhã. Bônus de parkour, bônus de combate. Cara, que maneira. Então, pera aí. Ah, tá. Isso aqui é tipo outro centro, né? Então eu tenho o bazar e eu tenho o centro aqui. Beleza. Cada região vai ter um pico importante. É bom pra gente pegar a missão secundária depois, né? Mas vamos lá encontrar com o Hakon. Ah, tem lojinha. Deixa eu só ver a lojinha deles antes. Vai que eles têm projetos diferentes. Vamos ver. Ih, tem, hein? Mina. Já vou comprar. Reforço de resistência. Eu lembrava de já ter, mas vou comprar também. Foda-se. Flash de choque. Olha as modificações de arma. Nossa, pode comprar tudo, velho. Isso aqui eu gosto. Modo de ponta. Modo de haste em comum. Ativa acertos que... Acerta o inimigo na frente com uma explosão arremessando dano elemental. Ah, aumenta a chance de crítico isso aqui. Legal. Faísca e reforço. Reforço a arma fazendo que ela perca menos durabilidade em cada cerco. Legal também, porra. Todo mundo do Cirelo. Deixa eu vender os itens aqui que eu não vou usar. Os valiosos da 620. Além do que... Mano, eu devo ter... Depois eu vou olhar com calma aqui meu inventário. Porque deve ter muita coisa, já que eu não vou dar uso tão cedo, tá ligado? Por enquanto, tá safe. Mas foi no item, deixa eu ver. Eu fui na área errada, agora que eu me liguei. Peraí. Deixa eu tentar de novo lá vender. Eu fui no comprar, o vender tá aqui. Eu já vou vender... Essa arma aqui é bosta, essa é bosta, essa tá quebrada, essa é bosta. 27, 28, 25, 25, 19. Pode vender a 19. 31, 27, 19 e 15. Mas elas estão com modificação. Dá pra vender elas bem só por causa das modificações? Deixa eu ver se ele vende uma arminha boa. Pô, ele vende essa aqui. Roxinha, 37 de dano, mano. Caralho, ele vende um machado que dá 59 de dano. Mas custa meio 6. Nossa, é caro demais, velho. Putz, os equipamentos são muito caros, mano. Muito caros. Então eu vou dar uma seguradinha, show. Na real, essa aqui, puta, já tá muito na merda, né? Bom, deixa quieto. Depois eu vejo mais. Vamos lá. Dá pra levar por enquanto. Acho que mais pra frente, quando o jogo ficar mais difícil, eu vou ter que distribuir dinheiro. Calma, Racon. Partiu. Vamos lá. Fala tu, Racon. O Heitor pediu minha ajuda. Heitor. Heitor. Agora que me liguei o nome do cara. Ajudar ele com o quê? Ele quer que eu ache a arma do Lucas. O Lázaro. Não foi encontrada na cena do crime. Ele acha que achar a arma vai ajudar a achar o assassino. O Lázaro, né? Um par de socos ingleses chiques, não é? Sei de um cara que negocia itens roubados e outras merdas que recebe de ladrões. Um receptador? Meio receptador, meio golpista. Sem talento também. Metade da cidade tá atrás dele pra cobrar dívidas. Se alguém é enviledor e é idiota o bastante pra comprar a arma de um pacificador, é ele. Qual o nome dele? Robert Kerbatsos. Também conhecido como Ruby Meia Boca. Ruby Meia Boca. Nesses dias ele abre a loja dele perto do moinho e espera por clientes. Deve vender bebida e erva pros pacificadores. Se quiser achar o Lázaro, fala com o Ruby. Eu vou procurar umas outras pistas. Ok, vamos mantendo contato. Partiu. Encontre o ladrão do soco inglês e encontre o Robert Kerbatsos. Um trampo que os caras têm que fazer na tradução dos jogos, né? É essa parada dos nomes, né? Porque é muito importante que mantenha os nomes, obviamente, né? Os nomes originais, mas tipo, mas que não sou estranho na dublagem, né? É o maior processo, né, mano? Falou, gente. Eu vou encontrar com o Hubert. Não dá pra brincar com o carniceiro. Todos sabemos do que ele é capaz. Eu tenho um ponto de habilidade não utilizado. Nossa, essa é a melhor hora do jogo pra mim, sério. Eu tenho um ponto de parkour, mano, pra usar. Escalada rápida. Putz, já gostei, já, hein? Já gostei demais. Já gostei de escalada rápida. Aterrissagem segura. Aumenta a altura da qual você pode aterrissar sem sofrer dano. Gosto. Qual que é esse aqui? Corredor elegante. Aumenta a velocidade enquanto se move através de obstáculos complicados. Não ligo tanto. Pulo duplo. Nem ferrando. Alcança alturas ainda maiores enquanto pula por cima de obstáculos. Toque espaço duas vezes enquanto pula. Giro 180 graus durante um puro. Pressione caps lock enquanto estiver no ar pra executar. Foda-se, isso é merda. Deslizar é interessante. Aqui tem outro também. Um pulso. Aumenta a sua velocidade de corrida durante um tempo que mede saltar por cima de espaços maiores. Alcançar as extremidades mais altas ou correr mais tempo nas paredes. Pressione shift enquanto estiver correndo pra ganhar um curto impulso de velocidade. Não foi tão difícil decidir qual que ia ser o upgrade depois disso aí, não, né? Ó! Ah, mas ele usa stamina, velho. É meio foda, hein? Já me arrependi, já. Ah, não, mano. Mas, pô, é um boostzinho legal de velocidade, hein, mano? Já gostei. Pulo duplo é a próxima. Não, não sou eu. Tô esperando o Ruby também. Entra na fila. Saki, você sabe quando ele vai chegar? Daqui a uma hora, ou duas. Não dá pra saber com o velho meia boca. Mesmo assim, ele tem uma ótima cachaça. Então, vale a pena esperar. Nada a fazer a não ser esperar, eu acho. Aí, você é o Hilbert? Quem quer saber? Um cliente. Eu quero comprar uma coisa. Ei, você é aquele forasteiro que ia ser enforcado, não é? Oi, Rubinho. Chegou um cliente especial. É aquele peregrino do bazar. Ah, peraí. Eu só quero comprar uma coisa. Então, aquele era o Ruby, não era? É. Parece que ele tinha um compromisso urgente com outro cliente. Ih, caralho. É, claro. Racon, ele tá fugindo. É a cara do Ruby. Espera um segundo. Tô vendo ele. O idiota tá correndo pra nordeste. Mais rápido, hein? Você quase pegou ele. Quase peguei ele. Como, velho? Tô a 120 metros do maluco ainda. Vai dar o boost. Vai, 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 vai. Caralho, o boost de velocidade caiu muito bem nessa missão, já. Mano, mas não tem como pegar esse cara, não, mané. Sai, velho. Que isso? 30 metros, vai. Racon, ele não tá... Impossível. Eu vi ele bem aí. Esse rato deve estar se escondendo. Olha e volta. Peraí, tô vendo ele. Ele tá escalando. Tá vendo o prédio EGS? Ele tá indo pro telhado. Nem ferrando. Ele tá subindo o prédio EGS, velho. Isso pode ser um problema gigantesco, mano. Ah, eu tava no lugar certo e vim pro errado. Burro. Calma. Na escalada. Ah, escalada me pegou. Diga, não é mal, não. Por favor. Anda com o coração. Ah, não pode parar. Ah, merda. Perdi ele. Mas ele deve estar nesse telhado ainda. Acha ele. Eu já... Acho que eu já subi nesse prédio aqui, esse pá. Não foi eu que eu já subi? Acho que foi. Robert. Eu só quero conversar. Você é o Robert? Aí, Robert. Calma, caralho. Uou. Tá nervoso? Pela o cabelo. Eu não te perguntei nada ainda. Eu não sei de nada? Eu não sei de nada, eu juro. Eu soube que você é um receptador. Receptador? Sem essa. Revendedor, talvez. Eu tô atrás do Lázaro. Era do Lucas, o antigo comandante dos pacificadores. E nem tenta dizer que você não sabe quem é o Lucas. Então, não vou dizer. Sabe alguma coisa sobre o Lázaro? Tá de brincadeira? Mesmo se tivessem me oferecido aqueles socos ingleses, eu teria recusado. Eu não sou idiota. Aquela arma é quente demais. Por que você fugiu de mim? Como você sabe que o Lázaro é um par de socos ingleses? Como sabe que o Lázaro é um par de socos ingleses? Eu não falei isso. Qual é? Todo mundo sabe sobre o amorzinho do Lucas. Ele tava sempre mostrando elas. Se achassem que eu tava com elas, eles podiam pensar que eu matei o Lucas. O que é uma mentira. Mas alguém tentou vender pra você, né? Ih, aí. Eu falei, eu... Tá bom, beleza. Talvez alguém tenha falado, mas... Eu não posso dizer. É sigilo de cliente. Para de gracinha. Me falam, eu... O nome dela é Maya. Eu conheci ela nos cortiços, na zona dos frigoríficos. Perto do antigo açougue. Mas eu não sei de mais nada. Me deixe em paz. Tem vista pra umas tendas militares ou coisa do tipo? Eu consigo achar. Diga o ventilador, mas tá quente demais. Você tá maluco. Too hot. Huber disse que alguém tentou vender o Lázaro pra ele. Você conhece uma Maya? Não. É estranho, porque eu achei que conheces todas as mulheres daqui. Tô indo pra zona... Uh, safadão. Zona dos frigoríficos. Lugar fudido. Tem umas tendas que o exército colocou em 23 quando deu meta geral. Parece que ela tá em um dos prédios com vista pra elas. Tá. Mantém contato, irmão. Mantém contato, irmão. Peraí, deixa eu me curar. Deixa eu resolver a situação aqui de um jeito bem legal. Eu tenho que salvar aquele cara. Eu tô com medo de matar ele, mas tudo bem. Caralho, eu trai um zumbi. Caralho, vai, mano. Bate nele. Bate nele. Nossa. De nada, querido. Vambora. Cara, isso foi muito maneiro, porque fez o barulho, atraiu zumbis, mano. Atraiu mais bandido e o maluco começou a me ajudar na porrada. Cara, isso foi muito legal. Que da hora. Foi maneiro, né? Foi. Inesperadíssimo. Não sabia que ia ser assim que ia rolar o bagulho, não. Vambora. Nossa, ainda bem que tem o rolamento. Eu quero comprar o upgrade do pulo duplo. Vai ser, acho que, o próximo que eu vou pegar. E depois do pulo duplo, eu vou pegar o... Aquele de poder cair de mais alto, né, mano? Caralho, mano. E o boost é muito bom, guys. O boost é muito bom, porque o boost dá pra alcançar uma distância bem maior, mano. Só porque eu falei, eu errei o salto, mas tudo bem. Nosso design do mapa tá muito bem pensado, mano. É muito absurdo isso, sério. Quando ela soube, eu não tô legal. Eu tô muito mal. Cinco metros. Bele, pulo. Ai, tem um negócio de inibidor por aqui, velho. Mano, eu preciso pegar os bagulhos de inibidor, mano. Solta, é meu. Ei, isso não tem graça, droga. Ai, que beleza. Inibidor, velho. Ah, vou poder fazer um incrementinho, manos. Eu acho que agora eu vou fazer o último incremento. Eu tô nível 3 de vigor, então eu vou colocar em vitalidade, manos. Ai, que beleza, mano. Meu amigo... Não, a Maya é uma criança? Ei, criança, se eu tô atrás de uma mulher chamada Maya. Qual é a graça? A Maya não é adulta. Ela só é uma menina mais velha. Foi você que tentou vender uma arma dos pacificadores pro Hubert? É, mas o idiota não quis. Ficou todo nervoso e me mandou embora. Nossa, velho. Onde você achou isso, menina? Como conseguiu a arma de um pacificador? A gente achou. Eu tava andando com os moleques e achei o corpo. Acontece muito. Ele tava morto mesmo. A gente conferiu o corpo. E eu peguei a coisinha de socar, porque achei que alguém fosse pagar uma graninha por ela. Ela vai de uma criança. Ah, ela não me dá o Lázaro. Eu preciso dessa arma. Eu compro. Dá dinheiro pra menina. Você achando que eu vou simplesmente entregar essa coisa sei lá o que pra você? Tá maluco? O nome dessa coisa sei lá o que é Lázaro e ela pertence a um pacificador muito importante. Tudo isso pode gerar uma guerra. Você pode ajudar a achar um assassino. Tá bom. Eu te dou essa coisa idiota, mas por 500. 500? Negociar, pô. Negociar. É dinheiro demais, garota. Claro que é. A vida é cara pra cacete. Eu tenho que comprar água e um marcador pro meu irmão. Ele vai fazer 12 anos já já. Tadinha. E essa é a minha última oferta. Fechado. Ninguém queria comprar mesmo? De 500 a gente ofereceu. Ajuda a menina, Aiden. Ah, na moral, meu. Me ajuda aí. O meu irmão vai fazer 12 anos. Na moral, mano. Ajuda a dar um dinheirinho pra... Ajuda a dar quentinho, pô. Eu daria quentinho. Na moral, eu tô com 3.700 no bolso, mano. A menina quer ajudar o irmãozinho dela de 12 anos. Caralho, Aiden, cuzão. Mas tudo bem. Eu sei que o inibidor de brinde ainda. Vai ser um presente de aniversário perfeito pra ele. Mesmo que eu não faça ideia de quando o idiota nasceu. Eu vou estar perto da estação de metrô. Uma criança, mano. Pô, o botão dos instintos tá falhando muito, velho. Eu tô meio puto com isso, na real. Tô com dificuldade pra lutear por causa dessa porra. Ó, um bagulho escondidaço, velho. Ó, latinha de lixo e tal. Agora voltou. Eu acho que eu tenho que tacar a arma na mão pra ele funcionar. Quando falha, acho que é só... Você vê, toda hora, mano. Eu gosto de usar muito esse treco aqui. Toda hora. Só que... Tá falhando bastante. Ih, cara. A história é noturna. Isso é bom, legal de fazer depois. O maluco lá conhecia todas as mulheres, menos essa. Pode pá. É isso mesmo. O que que tá acontecendo ali? Eu gosto de me envolver nesses bagulhos. Eu tenho que dar uns bônus bons, velho. De upgradezinho. Foda aqui. Eu precisava ter um... Será que eu acho um... Tem uma lança ali. A lança já vai dar uma ajudada. Se tivesse... Ah, a lança vai ser uma boa pra eu matar. Já sei quem ali, ó. Primeiro de tudo, vamos lutear o corpo. Vamos pegar a lança. Vai naquele ali, ó. Mas meu amigão já tomou aquela, hein? Você já tomou essa, hein? Errei. Engole isso, vacilão. Caralho, veio quatro. Eu preciso melhorar minhas facas, mas elas são muito inúteis, velho. Vai, me dá só uma. Não vai dar, vai tomar, então. Vai, vacilão. Vai tomar... Opa, desviou. Ai! Nossa, esse tapa é muito chato, mano. Levanta aí, irmão. De nada. Pode me dar meu presente aí, que eu sei que tudo tem um preço nesse mundo. Quando ela souber... Bora focar na missão. Eu não tô legal. O parkour tá começando a ficar mais fluido, tá ligado? Agora eu acho que se eu, tipo, melhorar, por exemplo, a velocidade de escalada e tal, porque... Errei. A gente nasceu fedendo, e vai morrer fedendo. Ai, você é tão negativa com tudo, Naira. É porque você não me entende. Ninguém me entende. E o que eu estou fazendo é a essência da sobrevivência. O parkour tá começando a ficar mais fluido, tá ligado? Eu acho que, mano, se eu fizer os upgradezinhos e pans, vai ficar da hora daqui a pouco, tá ligado? Tá anoitecendo, mas quer saber? Eu não vou... Ah, eu vou dormir, mano. Vou dormir e finalizo a missão de manhã. Ah, esperar até anoitecer, burro. Eu já tenho esperado um pouquinho pra dormir. Foi só um errinho de cálculo, né? Mas tudo bem. Por isso que eu falei pra vocês que eu preciso pegar o upgrade e poder cair mais de alto. Ô, mas demora pra ganhar o boneco nesse jogo, hein? Mas é que não sei também. Acho que é porque as missões estão sendo longas. Por que será que passa essa sensação? Não sei também. Sei lá. Ainda não... Acho que a fluidez do tempo ainda tá estranha pra mim. Então, vamos lá. No game, tá ligado? Porque, querendo, a movimentação é muito importante, né? Tipo, e as coisas vão acontecendo. Eu não sei se conforme eu for jogando, se eu vou começar, tipo, a dar uma cagada pras paradas, tá ligado? Caralho, o que que tá esse caos aqui, mané? Tá mó barulheira. O que tá rolando, mano? As missões principais estão bem variadas, né? O peregrino voltou. Espero que não de mãos vazias. Eu achei o Lázaro. Impressionante. Eu tinha razão em acreditar que você conseguiria abrir portas que nós não conseguimos. Onde está o maldito? Na zona dos frigoríficos. Você não deixou ele escapar, né? Pode ter sido o assassino. Foi uma menina. Ela deve ter uns 10 anos. Ela não matou ele. Só saqueou o corpo. Para. Continuamos isso depois. Deixa a gente. Caraca, do nada. O que é essa tatuagem? Parece ser uma constelação no seu braço. Essas tatuagens são de hierarquia. Ficamos sem recursos. E as tatuagens eventualmente substituíram as medalhas. Elas mostram a nossa hierarquia. Irada. É a posição irada. Prisão ou exército é tudo igual. Tem sempre uma hierarquia. Me leva até o centro. Eu fiz o que você queria. Agora é a sua vez. Me coloca no centro. Abrir o túnel até o central loop. Não está incluído no meu pagamento, peregrino. O comando quer que eu encontre o assassino. Êêêêê. Reitor, você prometeu. Fica frio, peregrino. Eu compro as minhas promessas. Primeiro, pega isso. Uma amostra de gratidão. Reitor, eu tenho que chegar no centro. Deu para entender? Você está procurando alguém, certo? Eu também quero chegar no centro. Minha esposa e filhos estão lá. E eu não posso protegê-los enquanto estiver aqui preso. O túnel será aberto quando eu encontrar o assassino. Deu para entender? Você pode me ajudar? Ou esperar até eu resolver isso sozinho. Vejo traços de sangue nas lâminas do Lázaro. O Lucas conseguiu ferir o assassino antes de morrer. O filho da puta deve estar com um corte feio. Se você encontrar ele para mim, você não vai só me ajudar. Mas vai ajudar a si mesmo. Beleza. Você tem algum suspeito? O comandante foi assassinado no bazar. Tem que ter sido um deles. Eu vou achar o assassino. Vou atrás do assassino do Lucas. Vem o picador. Machado raro de uma mão. Esse é o seu ingresso para o centro. Volte ao bazar. Mais alguma coisa que eu deva saber antes de ir? Sim. Para falar a verdade. Mas... É segredo total. Nenhuma palavra pode sair daqui. Parece sério. Quem matou o Lucas? Pegou um pequeno troféu. Arrancou a tatuagem. Porra do braço dele. Eles mutilaram o cadáver? Que coisa mais sem noção. É, é sério. Se o pessoal descobrir que o Lucas foi desonrado assim, eles vão pirar. E vai ser uma guerra. Estou te contando, porque se achar esse troféu, então você acha o desgraçado que matou o Lucas. Saquei. Vou indo agora. O Ender é um cara legal. O Ender é um cara legal. Não é dos piores que eu já trombei aqui em jogos, não. O cara de dinheiro só com ele. Não dá para confiar 100%. O Ender é um cara legal. Tá preocupado comigo, é? Claro. Tenho grandes expectativas para você. Me encontra aqui fora. Hakua é maneiro demais, né? Ele já está aqui fora. Será que o jogo está só me tirando aqui de dentro? Boa. Vamos lá. Ah, ele está aqui, ó. Ele já está aqui dentro. Caraca, o Hakua é muito do rolê, né? Só aí ele vai me ajudar a chegar no centro. Fazendo o trabalho sujo dele? Bom, isso não me surpreende. Ele falou para eu começar no bazar. Faz sentido. Os pacificadores e o bazar se odeiam. Só duas pessoas importam no bazar. O Ender é um cara bem legal. Pena que você pegou o Lucas. Quem mais tem lá? Pegou o Lucas não é que é sobre quem matou o Lucas. Ela sabe lidar com os espíritos rebeldes do bazar. Ajuda a manter o controle. Tem o Dodger também, um mafioso local. Ele sabe muito sobre quem, quando e com quem. E sobre os bandidos liderados pelo Joe. Mas eles têm medo dos pacificadores. Beleza, eu falo com a Sophie e você procura o Carl. A menos que você prefira a garota. A Sophie? Ela não é exatamente... Pô, pode ir pá. E obstinado? Cara, você vai ver. Porque quem sabe da tatuagem? Quem é de fora dos malucos não sabe por que da tatuagem, mano. Se o maluco arrancou a tatuagem é porque sabia o valor dela para os caras, tá ligado? Tem muito cara de ser rolê interno mesmo, hein? Esse problema aí... Não é nosso. Eu vim aqui só para tentar aprimorar, porque eu acho que eu tenho os troféus para aprimorar. E uma das coisas que eu queria aprimorar já é a minha faca de arremesso. Nossa, tem que apertar o scroll. Por algum motivo aprimorar, eu tenho que apertar scroll. A barra de V nem tanto. A cura eu queria aprimorar também. Pior que é o troféu de infectado comum. Ai, incomum. Posso fazer mais uma melhoria, mano. Reforço de resistência na cidade, não. Bom, não vou economizar as coisas, mano. Ah, eu posso melhorar a durabilidade da gasoar. Ah, mano. Eu quase não uso o gasoar, né? Eu não acho que eu preciso fazer melhoria dela. Agora deixa eu ver dos attachments. O que eu uso? Pior que tudo, eu uso o mesmo troféu de infectado em comum. Caraca, eu não tenho tanto troféu de infectado assim, velho. Que merda, eu vou dar uma economizadinha por enquanto. Mas tudo bem, acho que já melhorei os bagulhos mais importantes pra... Ah, será que ela vende? Deixa eu ver. Não, não vende. Será que alguém vende essa porra? Talvez. Talvez, mano. Bom, qual o objetivo? 310 metros. Vamos lá. Vambora. Vambora, que agora tá na hora da missionzita. Ah, o cara. Calma, chefe. Ele não é pacificador. Como você sabe? Eles estão rondando aqui o tempo todo. Ele é aquele forasteiro, o peregrino. Que? Ele veio do lado de fora dos muros? Caralho. Eu não sei o que te traz aqui. Mas fique esperto, peregrino. E fica longe dos pacificadores. Eles não são amigos de ninguém. Iiiiii. Dessa vez com um biomarcador. Ah, esse cara foi o que me barrou, filha da mãe. O Cal disse que se você aparecesse era pra te levar até ele pra vocês se conhecerem. Que mudança agradável de quem já quis me enforcar. A musiquinha. Turu, turu. Turu. A musiquinha criou uma civilização que se revelou um colosso sobre pernas de barro. Não podemos cometer os mesmos erros. Ele não queria. Ele tinha obrigação. Você era uma ameaça pra todo mundo. É claro. Não tenho ouvidos as ideias propagadas por tolos que clamam por reconstrução. Não haverá reconstrução. Quem diria? Um peregrino no bazar Seja bem-vindo Sim, eu continuo vivo, apesar dos seus esforços Está bem óbvio que você está com algum ressentimento Mas se você estivesse no meu lugar, você entenderia Somos responsáveis pela segurança da nossa comunidade Nós tratamos esse tipo de coisa com seriedade Foi por isso que fizemos o que fizemos Espero que você possa nos perdoar Então, me diga Como anda o mundo externo hoje em dia? Como anda? Ruim ficando pior Você me veio aqui pra fofocar Tomar no cu, rapaz Mas você veio de fora E está rondando meu rebanho Então, pra ficar claro Eu não gosto dessa metáfora Uma ovelha, eu não sou uma ameaça Um lobo, é melhor você ficar esperto Um lobo Melhor você ficar esperto Fico aliviado, então Um lobo de verdade nunca anuncia que é um lobo Tá na hora de eu esclarecer as coisas Tomar no cu Preciso perguntar sobre a morte do Lucas Tem um pacote pra ela Tem um pacote pra ela Não, você não tem Como é que é? A Sophie não conhece ninguém fora de Villador Ela nasceu e cresceu aqui Deve ser por isso que ela se importa tanto com esse lugar Ela é de grande ajuda pra mim Portanto, a menos que seja um pacote vindo do outro lado da rua Eu peguei o seu blefe Quem disse que é blefe? Ah, sim E consigo perceber de longe Mas beleza Eu vou te falar onde ela está E sabe por quê? Por quê? Porque não importa o que você queira Mesmo se suas intenções forem hostis Ela pode lidar com você Nós vamos lidar com você Do jeito como lidamos antes, peregrino Vá por ali Você verá um gigante É o Herm Guarda-costas da Sophie Ela não deve estar longe Valeu Até que não foi difícil, foi? Não minta pra mim novamente, peregrino Afinal Eu não estou mentindo pra você Ou estou Só queria devolver a cortesia Legal, 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 legal O personagem é legal, é legal Tem que ter um personagem chato É um personagem chato Mas é legal o fato dele ser um personagem Já com uma dinâmica diferente dentro do game, né? Fala aí, Sophie A gente pode conversar? Não machuca ele, Hermann Deixa ele falar Meu nome é Eden Você é o peregrino que chegou na cidade recentemente Você está bem informada Não tenho muita escolha Sou responsável pela segurança aqui Além disso, ontem você fez uma entrada bem chamativa Ontem? Eu estou procurando trabalho Por acaso, sabe de algum? Hum? As pessoas aqui dizem que você pode ser útil Prefiro ver por mim mesma Que tal uma pequena missão primeiro? Qual é a sua proposta? Procure um dos mestres artesãos Alberto ou Vincenzo Ué, eu conheço os dois Antes conhecem a localização dos cristais mais puros Preciso de alguns Pra... Uma transação Vou procurar o Alberto e o Vincenzo Fale mais sobre o Alberto e o Vincenzo O que quer dizer com o cuido da segurança Que tipo de transação? Tá bom, eu vou falar Não quero saber muito dela não Estou suave Esse é o gigante? É, porra E as tatu monstras, hein? Caralho, olha as tatuzeiras Que isso, velho Tá maluco Ah, mas os mestres, caralho Ah, tá, entendi Aí você, é, você Precisa de trabalho Caralho, só por aí Ação do amante Turum Turum Eu tinha uma grande Imença Beira Ah Uma Uma oficina, pai Isso Uma oficina E cadê ela? Você não tá em uma agora, Alberto? Essa é uma loja de família Fala A Sophie me enviou Falou que você sabe onde encontrar alguns cristais Ai caralho Eles já mandaram Daqueles Merda Merdas? Aquele rapaz O irmão da Sophie Qual é o nome daquele idiota? Barney O nome do idiota é Barney E ele fez a mesma pergunta Sobre a zona escura com os cristais É novidade pra mim Onde fica essa zona escura? Fica um cem Cento e vinte Cem Pai, posso falar pra ele? Por favor Uns cem metros do metrô Tem uma placa enorme, fashion store E um moinho do outro lado da rua Obrigado Obrigado Cara, ser tatuador de fato Pode ser um bom negócio O problema de ser um tatuador no mundo pós-apocalíptico É que você não vai ter fornecedores de bons equipamentos e tintas Ou seja Você vai precisar arrumar equipamento e tinta Ai, por que eu falei que você... Me dá a missão Acabei Agora Uau Respeito Eu ouvi dizer que é um massacre Fora dos muros E o que isso tem a ver com o trabalho? Nada, amigo Só tô tirando umas verdades de você E curti o que tirei até agora Mas sobre o trabalho Antes de mais nada Vai precisar de uma certa... Descrição Da sua parte Você vai fazer negócios pros meus parceiros E o negócio é deles E de mais ninguém Vai lá encontrar com eles A oeste de Quary Ant Eles vão te contar os detalhes Eu aceito Entendi Vou falar com eles Tá bom Mas eu não queria entrar nessa missão Seria desesperando É, em troca do... Caraca, mas a gente tá levando essa negociação do tatuador muito longe, né? Isso que é foda E aí? E aí? O que você achou? Eu sei da localização Mas me falaram que o seu irmão já perguntou sobre ela Herman Veja se o Barney ligou o rádio dele Barney Me responde Barney Então é por isso que ficou ausente Ele foi procurar os cristais por conta própria E atrapalhou o trabalho mais uma vez Essa não é a primeira vez, né? Não Ele tá sempre tentando se provar Na última vez ele se machucou Não faz muito tempo Merda de moleque Eu vou matar ele Vou matar mesmo Como o Barney se feriu Ele não quis me contar Meu palpite é que os pacificadores pegaram ele Caralho, a briga tá foda, hein? Não é da sua conta Barney, responde Puta que pariu Se ele foi até a zona escura naquele estado Ele já era Posso tentar rastrear ele Você? Já estive numa zona escura No hospital do EGS O San Josef Hospital Sério? Se salvar ele Não vai se arrepender Ainda temos tempo O Barney deve esperar escurecer Entrar numa zona escura durante o dia é suicídio Só traz ele de volta em segurança Vou fazer o meu melhor Boa sorte Vamos salvar o Barney Não vejo meus vídeos há meses por causa desse pouquinho Vem uns bons XPzinhos, mano Ih, pior que eu preciso segurar pra ir até de noite Peraí, então segure o tempo adiantar até a noite A noite começou A minha imunidade vai diminuir O lugar é aqui Tem um moinho perto Eu vou mirar naquele moinho, na real Ah, eu já fui nesse lugar Eu já fui nesse lugar aqui Já nessa loja abandonada, porra Aqui vai ter, provavelmente vai ter Vai ter encrenca de novo, né? Mas eu já fui nesse pico aí, já Quase fiz um bagulho da hora aqui, hein? Quase, quase Quase quebrei o jogo Ah, sai zumbi Ah, eu indo pro lado errado Parabéns, hein, Pative Burro Tenho ponto de habilidade não utilizado Ah, e ponto de combate Ataque poderoso Chute forte ao pular Esfaquear Acabe rapidamente com o inimigo distraído Exige uma faca Pô, aí é foda Carga de bloqueio Bloquear avança na direção de inimigo pra frente Derrubo Mira precisa Aumente o alcance da sua mira Com armas de longo alcance Olha isso aqui Moinho do vento Efetua um ataque poderoso Que acerta todos os inimigos Pô, acho que ataque poderoso É um negócio que talvez eu precise, hein, manos? Eu vou liberar o ataque poderoso Me parece que vai ser um negócio Que vai me ajudar daqui Daqui pouquíssimo tempo Liguei a lanterninha Perdão, 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 perdão Eu esqueço a lanterna Tem que ir, tem que ir Tem que ir toda hora Lembrar da lanterninha Que ela não liga sozinha Tem boss ali em cima, mano Se não for dos muito grandes Até rola matar, hein Não é dos muito grandes Tá rola, hein Tá lá Não é boss, né É fugitivo, né Aí ele me dá isca de carne Ah, tem uma missão Tem alguma coisa acontecendo aqui Deixa eu ver Porra, olha Você vê, mano As missãozinhas secundárias É muito boa Ai, mentira Inibidor assim, de graça Ah, não Esse aqui eu já peguei Não, peguei não Peguei Era outro item Fui seco Pensei que era um inibidorzinho Pô, inibidorzinho É muito show de achar assim, velho Tá, cheguei aqui Beleza Posso tirar essa marcação E ir pro nosso objetivo Deixa eu só me curar Bora Sofie, já tô dentro Nenhum sinal do Barney ainda Você tem que encontrar ele Ele tem que estar em algum lugar Tô procurando Depressa Peraí, pegar o cristal Aproveitar que o farm aqui rende muito, mano Ah, achamos o Barney Puta que pariu O Barney tá mortinho da Silva, velho Infelizmente Barney Tá me ouvindo Câmbio Porra Câmbio Sofie É o Aiden aqui Encontrei um rádio E o cadáver De um homem Branco e careca Eu Sinto muito, Sofie Não é o Barney É o Kojak É um dos nossos Se eles foram pra ir Não é o Barney Não é o Barney, guys Não é o Barney Algumas informações podem estar escondidas Bem na sua frente Pra descobrir Você deve usar a investigação Tá Ai, que legal, velho Siga as pistas Encontrando aqui Um caminho até o objetivo Tá Esse aqui tem bastante loot Vale a pena Vale a pena Dar uma bocadinha Mas depois eu venho Vamos fazer a missão Sofie Eu encontrei sangue E fresco De pressa, Aiden Esse aqui é o Barney? É o Barney, guys Eu acho que é o Barney, guys Ou será que ele comeu o Barney? Tá lá Não, é só fazer a parte da missão Ah, ele tá atrás do Barney O Barney deve estar aqui Melhor sair ou eu vou te obrigar Pare de agir como se fosse durão Se o irmão tá preocupado com você Ah, nem fudendo, velho Porra, Barney Olha a situação que você colocou aqui pra mim Tá tirando, hein, Barney Ah, beleza Botear, né, mano? Botear, né, mano? Até porque eu preciso de troféu De infectado pra caralho Preciso fazer os upgradezinho Das armas Olha, eu vou trocar de arma Já que esse machado aqui É muito lento, mano Só que ele é bem forte, né? O Barney O Barney é o maluco que me viu na entrada lá? Queimoso Mas não disse que você é um idiota Ei, eu devia te socar por isso Aqui, pega o seu rádio Bora Não, Barney Temos que encontrar o Barney Quem? Ele atraiu os infectados pra longe Bem quando eles quase me pegaram Se não fosse por ele Eu teria terminado com o Kojak Você não tá em condições de procurar ninguém Ele é só um moleque, cara Prometi pra mãe dele que traria ele de volta Sacou? Ele atraiu esses fusões contra ele, entendeu? Pra eu tentar pegar os cristais pro bazar Eu tenho que achar ele Você não tá em condições de procurar ninguém, Barney Não vou voltar sem ele Ele vai ter que encontrar ajuda sozinho Estamos vazando Não, eu vou procurar ele Vai lá, vai lá, vai lá Ele tava no andar térreo quando aqueles fusões Ah, eu sou essa pessoa, sabe, Chad? De bom coração Beleza Você fica aqui e espera o meu sinal Eu encontro o seu amigo e volto pra te buscar, entendeu? Rápido Nossa, que preguiça Eu vou ter que voltar pra buscar esse maluco ainda Os zumbis foram todos pra direita, né? Tem um zumbizinho perdido Ai! Que susto, mano Que susto, mano Preciso tirar mais zumbi, mano Aproveitar, né? Eu acho que esses cristais aí Se não me engano Cada um desses cristais aí Já me descola Uns itenzinhos maneiros Já Ah, aqui, ó Marca da mão Ah, o pé aqui, ó Pé e mão na parede Beleza Tá aqui em cima Já vi a marquinha ali no negócio aqui de novo Nossa, eu tô vindo de longe O maluco tá muito na merda, mano O melhor aniversário de todos Puta merda Caraca Sou o Aiden Consegue se mover? O Barney me enviou Nossa Cara, você vira o braço dele, né? Ó o braço Ah, mas Dois já estavam feridos Eu acho que já era Escuta Hoje é meu aniversário E Posso pedir um favor? Tá vendo? Ali Meu rádio Eu tenho que ligar pra alguém Aqui Mas temos que ir depressa Claro Claro Eu só tenho que Alô? Mãe? Caralho F demais, hein? Nathan? É você? O que aconteceu? Onde você tá? Tá tudo bem, mãe A gente tá quase O Barney e eu Já estamos terminando aqui Barney Ele prometeu pra mim Que ia te manter seguro Não se apavora, mãe Escuta A gente conseguiu Os cristais A gente conseguiu E eu matei três Três infectados Eu derrotei eles Mãe A gente precisa Sair daqui Então sai já daí E volta pra cá em segurança O Barney prometeu Claro Logo Vamos voltar logo, mãe Nathan? O que tá acontecendo? F Nathan? 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 Porra, Nathan Caralho, hein? Barney Mó dó Tá aí? Barney? Aiden? Tá aí? Sim Tô tentando chegar no seu irmão O Barney já tá aqui Acabou de chegar Ele... O quê? Era pra ele... Não confiou em você Achou que você queria tomar os cristais Ele me mandou procurar o amigo dele Só pra escapar? Não é bem isso Volta pro bazar Eu vou explicar tudo Caralho Que moleque covarde, mano Nossa Tô muito puto, velho Caraca, velho Que nossa Sério, mano Que bizarro Nossa Cadê meu objetivo? Vai lá no bazar Vamos lá Se eu fosse ele Caia a bola Aqui não Nossa, velho Que bundão, mano Tem um boss perdido aqui Deixa eu ver qual que é Vamos lá Nem sei pra que serve O stand de isca de carne Que eu pego Mas esses malucos São meio facinhos de matar Eu não perco a chance, né? Qual foi? Deixa eu falar com o bundão agora Qual foi, bundão? Tá tudo melhor pra nós agora, né? Depende Né? Verônica, o cara Era um babaca Os pacificadores foram Pé no saco Enquanto ele tava no comando A conclusão é bem óbvia O Lucas se foi E as coisas estão melhores Pra nós Amém? Seria melhor Se você calasse a boca, Barney Cadê a Sophie? Você de novo O que tá fazendo? Me espionando? Por quê? Tá escondendo algo, hein? Tá escondendo alguma coisa? Tava falando do comandante dos pacificadores, certo? Olha aqui, hein, xerido Presta atenção onde enfia esse nariz, peregrino Ou vai ficar sem ele Aquele cusão do Lucas merecia morrer A verdade é essa Barney, a verdade é essa Você é um idiota e os pacificadores nos protegem Protegem? Do quê? Quem tomou o nosso moinho? Os pacificadores Quem tomou o metrô? O merda do Lucas Então todos eles devem vazar Antes que terminem como o cuzão do comandante deles Era pra você tá me esperando Era pra blá 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 Os planos mudaram Tava com medo de perder os cristais, né? Medo? De você? Se liga Nós temos nossos próprios interesses pra cuidar, peregrino E eles não são da sua conta Dois dos seus homens morreram Por causa dos seus interesses Você usou o Bird pra me distrair Foi? Você não sabe nada sobre mim e o meu pessoal, otário O Bird era como um irmão pra mim Por algum motivo a minha irmã quer falar com você Ou vai lá encher o saco dela Tava com a marca no braço Eu nem pensei a atenção, mano Deixa eu ver Ah, é ali, ó É ali, né Mano, que maluco Cozão, velho Mano, esse maluco é problema, velho Esse maluco é problema Temos que matar eles, Cal Eles eram da mesma família Temos que negociar Você não negocia com os chantageistas Você não parece nada com sua mãe Além disso, eu mando aqui Prepare seus homens E vamos dar ao Joy esses malditos cristais Covarde do caralho Eu sei o que você pensa Mas temos que ouvir eles, Herman É pelo bazar Apenas pelo bazar Sof Relaxa, Herman Ele salvou o Barney, lembra? E já tô arrependido, hein Cara interessante O seu irmãozinho Vocês dois não se dão bem, né? Digamos que não foi amor à primeira vista O Barney tem seu lado ruim Mas no lado bom Ele é inabalavelmente leal E com tantos problemas Atormentando a velha Villador Eu apenas preciso de pessoas Em quem confiar Quais são os seus problemas? Você é do tipo curioso, né Aiden? Basta perguntar O que quer saber? Perguntar sobre a conversa com o Carl Por que os cristais são tão importantes Por que você cria os cristais Perguntar sobre o comandante dos pacificadores A morte do comandante O negócio complicou entre você e os pacificadores Complicadas é um eufemismo O certo é dizer que A situação ficou uma merda Mas o Lucas Ele merecia morrer Desde a peste Nada feriu os habitantes locais Mais do que ele Foi sob as ordens dele Que os pacificadores Tomaram o nosso moinho Pro sustento deles Eles confiscam Uma grande parte Das nossas colheitas E da água Em troca de quê? Proteção? Eu posso proteger um E aí Comecei a descobrir isso Começa assim, velho Caraca Aquela discussão com o Carl Foi sobre o quê? Digamos apenas que a morte Do comandante dos pacificadores Só piorou os problemas Olha ao redor, Aiden O que você vê? Algo que quem vive fora dos muros Só pode sonhar Todas essas pessoas vão morrer Até o fim do mês Que isso? Por quê? Porque em poucas palavras O nosso fornecimento de água Vai secar Duas semanas atrás Dois capangas locais Joe e Jack Tomaram o controle Da única torre de água Da área Com a gangue deles Não muito tempo atrás Eles viviam no bazar Mas o caos Pulsou os caras Por excesso de tramóias Agora eles estão se vingando Instalaram minas na torre Estão ameaçando explodir tudo Se não receberem Um tributo semanal Na forma de remédios Comida E cristais E vai fazer o que? O que eu tenho que fazer Eu prometi ajudar o Cole Então enquanto ele estiver no comando Nós vamos pagar o Jack e o Joe E eles vão continuar a nos espremer cada vez mais E assim por diante A coisa mais importante é a segurança do meu povo Você provou que pode ser de confiança Quero pedir sua ajuda O Cole acredita que o Joe Vai cumprir a parte dele da barganha E nós vamos ter acesso a água Mas eu tô cética Eu tenho que enviar pessoas Para negociar com bandidos E não quero ser surpreendida O Cole e o meu pessoal Já estão preparados No local onde vão firmar o acordo Garanta que a transação seja tranquila Vai dar merda Vai dar merda Sim De uma distância segura Mano, tá com cara de Irmão da pá virada É o nome da missão Ah, aprendi a fazer motolove Ele é uma arma boa Caraca, nova missão A chegada, mano Turma deu os itens sem valor Pra mim Deixa eu ver aqui o que Não é nada Eu comprei tudo Cadê? A missão agora é essa aqui Então é a chegada Missão principal Vamos lá Vamos já fazer essa, né Não é motolove? Não sei, pô É motolove Motolove? Caralho Já é armadilha Já é armadilha Já rolou armadilha, hein, manos Monolove? Moleque, achou um inibidor por aqui, hein, manos Eu vejo bandidos Eu sabia Eu sabia Eu sabia que esses filhos da puta iam trair a gente Que se foda, Aiden Mata todo mundo Se liga, hein Será? Nossa, toma ele Ah, agora eu tenho um ataque forte Pode ir pá, velho Não há sobreviventes Malditos animais Encontra os cristais Tava com a Suzy Ah, ele tem um tijolo A Suzy Suzy Caralho, mano Tá morrendo todo mundo Ela tá morta Eu não posso acreditar Primeiro o Bird Agora a ela Porra 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 Você não poderia ter feito nada Não É certo que fui eu que mandei eles Os homens do Joe raptaram o Kroll Eu não vejo os cristais Meu amigo Ah, pronto Não Calma, 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 calma que tá difícil, já sei Botolove neles Tem hora que os ataques não pegam, dá uma raiva, caralho Sofie, tudo foi levado Deve ter levado antes de você chegar Deu tudo errado Muito bem, chega de ficar na defesa Me encontra no acampamento do Jack e do Joe no terraço perto do viaduto Vamos atrás do Cal e dos nossos cristais O Jack e o Joe vão pagar por essa desgraça Bora Cara, eu tô fazendo tudo à noite, né, velho O bom de fazer à noite é que me dá bônus, né Peguei skill de parkour, vamos pegar ela logo Cadê o salto duplo? Vou colocar pulo duplo, mano Tá tudo bem? Tá vivo ainda, cara? Porra, tô ficando sentimental Eu não falo isso pra ninguém desde o meu terceiro divórcio Valorizo, mas não fica animadinho Não sou do tipo que casa Ficou sabendo de algo sobre o assassinato do comandante? Eu ouvi o irmão da Sophie falando sobre a morte do Lucas Mas foi só isso por enquanto Agora eles têm um problema maior Os bandidos que você falou, eles levaram o Carl como refém Quase, né Exatamente Tô ajudando a Sophie a trazer ele de volta Ih, caralho Consegui a confiança dela Isso pode ajudar a gente a descobrir o que eles sabem Só toma cuidado Eles podem suspeitar Mas se você conseguir, o Eitor vai nos colocar dentro do centro Esse burro de velocidade é muito legal O saldo duplo, vocês viram como funciona agora, né Bora O saldo aperto E aí, champ Cadê a Sophie? Por que não estava na missão? Pra ajudar seus amigos? Ok Acho que significa que é pra eu esperar aqui Eu acho que quem matou... Não, o maluca sumiu, né Que foi ele mesmo que matou o Lucas Apesar dele ser covarde Ele deve ter feito alguma... Pior que foi na base da sujeira, né Eu não vi que foi no X1 Honesto Ih, caralho Edinho Mia? Edinho Siga a voz Edinho 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 Qual é o problema? Mia, cadê você? Passei desinfectado Tem uma plaquinha ali Quero tentar pegar alguma referência Eita, caralho Não, não, não Ah, a Mia tá adulta ali, hein Edinhozinho O Jack e o cuzão do Joe vão pagar pelo que fizeram Tive um pressentimento ruim desde o início Senti que o plano do Carl era ruim Mas deixei o cara liderar mesmo assim Por que você não enviou o champ? Será que não tem a ver... Será que não tem a ver com o assassinato do Lucas? Não precisa ficar puto Acha que o Jack e o Joe podem ter a ver com o assassinato do Lucas? Talvez o Joe Ele é um psicopata absoluto E um ladrão Ele sabia que seria enforcado se fosse pego Mas o Jack não deixou Ele é um covarde, mas pensa de forma racional E agora, qual é o plano? Daqui pra frente eu seguirei minha intuição É a última vez que acontece algo assim comigo por perto Se tivesse voltado logo, talvez alguns dos nossos teriam sobrevivido Achei que um peregrino como você corresse bem pra caramba Ah, toma no teu cu Se ele tivesse chegado a tempo, nós estaríamos numa festa E não num funeral Essa festa virou um enterro, meu parceiro Caso você mude de ideia Ele pode ser bem mala Mas a gente vai fazer alguma coisa boa pra essa cidade um dia Se você conseguir derrotar aqueles bandidos é Jack Pintinho e Joe Bundão Acha que matar os senhores Bananinha e Bundão vai mudar alguma coisa? Pintinho Geralmente muda muita coisa na vida de uma pessoa O Carl estava errado Devíamos ter ido atrás deles na hora Independentemente disso, a gente tem que ajudar ele Ele é um de nós Vamos resgatar ele e recuperar os cristais do Jack e do Joe E além disso, eu não vou deixar se safarem após matarem meu grupo O Ralph, a Suzy, o Logan, o Bird Eles merecem uma vingança E o Jack e o Joe sentenciaram eles à morte Então eles vão morrer Seu rádio Ah, capta um sinal às vezes Vai falar com o Alberto Ele conserta coisas assim na hora Obrigado Aqui é o Eitor Sai, mas não deixa ninguém te ver Vocês dois formam um lindo par aí Tô no terraço próximo Precisamos conversar Agora Caraca, velho Oh, a história não me dá tempo de respirar não, velho Tá vindo um bagulho em cima do outro, mano Vai ser feio Bem devagar Um pedaço De cada vez Vem que eu não deixei nem ficar de dia, velho O bagulho não tá me deixando Não tá me dando paz, mano E eu não quero parar, mano Eu quero ir pra próxima já Deixa eu ver que tem um aqui Mas é Com aí Bom, mano A história não tá me deixando, tá ligado Respirar, velho Eu gosto quando isso acontece Tipo, é da hora Senão, tipo, o jogo é bom, porra O bônus no turno tá muito bom, velho Eu tô, tipo, pegando o dobro de ponto de parkour, mano Eu tô com 160 bônus de parkour Mais 144 bônus noturno Qual foi, mané Me conta aí, me conta aí Não tô gostando do que tá rolando, Aiden Primeiro os capangas do Jack e do Joe Matam o grupo do Call Agora a Sophie tá se preparando pra dar o troco Você não tá participando disso, né? Falou que queria que eu me aproximasse deles Vou vasculhar o acampamento da Sophie Foi por isso que eu vim te avisar Começaram as fofocas Você achou o Lázaro pra mim Talvez suspeitem que você seja um espião dos pacificadores Hum Veio aqui só pra me alertar Ué, lógico Você me ajudou com o Lázaro E eu sei cuidar dos meus aliados Esse maluco é firmeza, mano Eu tô tentando pra conseguir água Só isso Eu não acho que ela suspeite de nada Será mesmo? Ela odeia os pacificadores Culpa a gente por não ajudarmos o azar E pela morte da própria mãe Quando começarmos a interrogar o povo dela Melhor tomar cuidado Valeu pelo aviso Conseguiu informações sobre a nossa investigação? A Sophie também quer saber quem matou o Lucas O que mais ela diria? Eles sabem que se nós provarmos que eles mataram o Lucas Será um banho de sangue Descubra pra quando ele tá planejando o ataque Me mantenha informado sobre o seu paradeiro Cuidado Vai ajudar a Sophie Mas toma cuidado, Aiden Caralho, mané Esse maluco é firmeza, mano Esse maluco é firmeza Esse maluco é correria, porra Mano E as missões agora estão sendo uma do ladinho da outra O jogo não quer me dar espaço mesmo Pra eu respirar, tá ligado? Ele quer só que eu saia jogando loucamente Escuro de novo, caralho Que horas são? Pô, já é 7 da manhã O sol já tá nascendo, já, né? Parabéns Preciso aumentar meu vigor, mano Meu vigor ainda é muito baixo Nossa, mas esse skill do Bush é muito forte, mano É muito forte Parece que a Sophie não tá por aqui Melhor ir procurar ela Olha o sol nascendo Olha esse jogo Olha que gráficos, velho Meu Deus Então é isso, meus queridos Se você gostou do segundo episódio desse Patflix da Enlight 2 Não esquece que no topo da descrição tem um link da playlist com todos os episódios Além do que saiu hoje à tarde um vídeo mostrando um pouco da exploração do jogo Vou agrandar um pouquinho mais e volto pro próximo episódio um pouquinho mais forte Deixe seu like, se inscreve no canal e deixe um comentário bem legal Fechou? É nóis Um beijo Tamo junto E Tchau Acho que eu lembrei de todos os recados, né? Eu acho que sim Tchau